Olá, essa função muita gente vai dizer, ah mas que bobeira essa eu já sabia, mas tem muita gente que não sabe e aí eu vou deixar a dica aqui. Tem uma maneira muito legal de você usar o iPhone usando uma mão só é uma função que a Apple chama de alcançabilidade ou reachability, que é uma forma de você dando dois toques no botão de início, a tela baixar para você poder manusear o iPhone, porque depois do lançamento do iPhone 6 que aumentou de tamanho a tela e o 6 Plus, essa função é para você com uma mão só alcançar todos os aplicativos e todos os comandos. Se não tiver habilitado no seu telefone é muito fácil, é só você ir em ajuste, geral, acessibilidade e desce e aí você vai ver lá, alcançabilidade. Espero que essa dica seja útil para você. E aí